Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu falei sobre a implementação de árbitros de vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Hoje eu vou falar a minha opinião sobre esse tema polêmico. A princípio eu era contra essa tecnologia, pois entendia que alguns aspectos negativos não compensariam a implementação desta tecnologia. Vou citar algo mais aqui para vocês. O primeiro item que eu acho, a interferência na essência do futebol. Pois apesar de ser totalmente injusto um jogo ser decidido por um lance ilegal, acaba com aquela discussão do dia seguinte. O que vocês acham? Minha segunda opinião é menos tempo de bola rolando. As partidas cada vez mais estão sem tempo de bola em jogo. Dificilmente uma partida passa de 60% do tempo de bola rolando. Por um jogo decisivo, então, que ocorre aquelas ceras de goleiro, aqueles caicai de jogador. Dificilmente os acréscimos dados pelo juiz serão correspondentes ao tempo de jogo perdido. A minha terceira opinião é o custo dessa implementação nos estádios. Que eu duvido que os valores gastos para implementar essa tecnologia não serão repassados para nós torcedores. Minha quarta opinião é o medo de ver o juiz colocando a mão no ouvido, sinalizando que está sendo comunicado algo. A minha quinta opinião é que torcedores e técnicos farão a todo momento sinal de televisão, pedindo revisão de lances para tentar assim influenciar o árbitro. Minha sexta opinião é que torcedores poderão comemorar à toa gol, já que pode ser revisado, ou então comemorar duas vezes, caso seja confirmado. Minha sétima opinião, que para mim é muito importante, é menos público nos estádios. Já que os torcedores do sofá ficarão muito mais cientes do que está rolando, do que o público que estará no estádio. Porém, apesar dessas inúmeras citações que eu dei dizendo que eu sou contra, vou ser favorável ao uso da tecnologia por um motivo. Ultimamente, tem ocorrido alguns episódios em algumas decisões tomadas pelos árbitros. Foram revisadas depois de muito tempo e com grandes possibilidades de influências externas. Sem contar que isso ocorreu mais de uma vez. Coincidentemente, os beneficiários foram os mesmos clubes. Estranho isso, não? Então, se essa tecnologia já está sendo usada a favor de alguns, nada mais justo que isso seja uma norma e seja utilizado por todos. O que não pode haver são dois pesos e duas medidas. Então, que os árbitros de vídeo sejam autorizados para todos, traga mais justiça nos campeonatos, mais respeito, já que essa tecnologia é que ocorra justiça no futebol e não poderá mais ocorrer erros de forma alguma. Caso contrário, não terá adiantado em nada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo. Se vocês querem que eu fale sobre algum lance, algum tema específico, comente aqui embaixo, tá bom? Que eu gravo para vocês. Eu gostei muito da opinião de vocês sobre o árbitro de vídeo. Se você concorda com o que eu falei, se você discorda do que eu falei, se você tem mais alguma coisa para falar, comente aqui embaixo que eu vou gostar de saber qual é a sua opinião, tá bom? Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um super beijo. Tchau! Tchau!